Olá, amigos! Vamos à nossa análise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de maio. Eu sou Dalton Veira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest. O procedimento é bem simples. É só você passar o cursor do seu mouse em cima, aqui da imagem, inscreva-se, no canto inferior direito do seu vídeo, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior também do vídeo, vai ter uma opção lá, um botão para você clicar e se inscrever no canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal, além, logicamente, das análises diárias que eu publico aqui no YouTube. Além disso, para que você possa receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, sempre quando encaixar a oportunidade dentro da minha metodologia, receber as carteiras de ações, receber as informações relevantes e vídeos exclusivos, tudo no seu celular ou no seu desktop, é só você instalar o aplicativo Dvenvest, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. O link direto de acesso ao aplicativo na loja da Apple, na loja do Google, está aqui na parte inferior desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link lá direto de acesso ao aplicativo que você vai poder testar aí os canais que tem de conteúdo dentro desse aplicativo de forma gratuita durante um determinado período. Então temos aqui o Ibovespa com alta, com alta, com queda, quem dera, né? Uma alta, com queda de 1% no pregão de hoje, está dentro do lilão de fechamento. Vou falar também sobre os futuros, mini índice e mini dólar. Depois eu venho aqui falando de PTR4, de Vale 3, de CSAN3, de BBDC4, de CPL6, RAIO3, ELETE3, SABESP, SBSP3 e, por último, via varejo, VVR3. Começando aqui pelo Ibovespa, queda de 1%, respeitando por enquanto essa zona aqui de resistência, que vai de 83,170 a 83,600, arredondando aí para 83,600. Mas não gerou nenhum sinal de baixa, apesar da queda. Ou seja, não perdeu a mínima do que no anterior, segue então dentro de um movimento de alta que pode se estender um pouco mais para cima. E falando em termos de gráfico semanal, essa semana foi interessante porque o Iboves consegue fechar a semana com alta de 5,28%, com um quendo de força aqui no gráfico semanal, trazendo a chance de poder gerar ali um pivôzinho de alta no gráfico semanal, superar aqui essa região dos 83,598, que é justamente o ponto lá que eu falei do topo no gráfico diário. Isso também é a máxima do mês passado. Então, a superação desse ponto traz até um sinal de fundo no gráfico mensal do Ibovespa em cima de um patamar de suporte. Ou seja, sinalização de alta por parte dos compradores em cima de um patamar de suporte que aumenta a probabilidade de buscar um próximo nível de preço mais importante, que aqui no gráfico mensal seria aquela região dos 86 mil pontos, aqui é 86,115, até um patamar de 88,317. Voltando aqui para o gráfico diário, então, Iboves ainda aqui está dentro do leilão, vamos falar agora dos futuros. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe um like, deixe um joinha aqui no YouTube, eu agradeço de imediato, desta forma você me ajuda a disseminar o conteúdo existente aqui do canal, seja de aprendizado ou seja da parte de análise. Então, temos aqui o índice futuro em queda nesse momento de 1,58%, vindo aqui, ficando dentro desse grande caindo de alta, para gerar um sinal mais relevante para baixo. Próximo pregão, fechar aí para baixo dessa média aqui, assim como Iboves, também tiver um pregão fechando forte para baixo, sendo um sinal mais negativo. Mas de maneira geral, olhando para o gráfico de 60 minutos, nós temos aqui uma leve tendência de baixo, cai, sobe, cai, mas nada tão relevante. E vai se sustentando aqui, por enquanto, em cima desse nível aqui, que era de uma parada de um pequeno topo anterior, que gerou esse movimento de subida, agora funcionando como suporte. Ou seja, se no próximo pregão a gente tiver uma abertura para cima, uma abertura aqui de alta e rompendo essa máxima aqui, gerando um fundo no mesmo nível do fundo anterior, um chamado fundo duplo, e podendo gerar então aqui um W, aqui em azul, esse W aqui, se abrir subindo e passar a proporcionar sinal de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima dos 82.400 pontos, 82.400, 82.375, enfim. Acima dessa faixa de preço, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, também pivô de alta, foco em compra de day trade. Por outro lado, vem, abre caindo e vem para baixo dessa região aqui, essa região é a região ali na faixa de 81.705, tem esse fundo aqui em 81.715, enfim. Na região de 81.705, veio para baixo desse patamar, gerou topo descendente ao pivô de baixa, foco maior em buscar a operação de venda, principalmente o topo descendente no mínimo, para baixo do patamar de 81.970. Então, isso seria a região mínima ali para buscar um topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar que está se sustentando como suporte nesse momento. Seguindo então aqui falando de dólar, dólar no dia de hoje apresentando aí uma alta, alta de 0,67%, um quendo mais de indefinição, corpo pequeno entre a sombra superior e a sombra inferior. Então, a indefinição do ativo, superação da máxima do pregão de hoje traz um sinal de ter depois de uma sequência de máximas descendentes no gráfico de área, aumenta a probabilidade de ter um movimento de subida. Só que o grande desafio agora do dólar, que deixou no gráfico semanal, que vai deixando no gráfico semanal uma forte formação de topo, o caminho mais provável seria ter ou um movimento aqui de baixo no gráfico semanal ou mesmo movimento lateral, enfim, correção no preço ou no tempo para o dólar. Então, o desafio para o dólar gerar algum sinal mais elevante para cima por parte dos compradores seria ter o retorno para cima da máxima desse grande quendo de baixo, que volta a fechar abaixo ali de toda uma região de suporte. Esse aqui já tinha fechado, enfim, voltando para baixo da média, esse aqui intensificou o movimento de queda. Então, se gerar um quendo assim, aí sim traz uma expectativa maior de subida, porque ainda seria um quendo de fundo, uma sinalização de fundo ascendente, no dólar. Se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, dá para ver o quê? No dólar veio aqui, gerou tendência de baixa, anula a tendência de baixa, retoma a tendência de baixa, volta aqui para cima, enfim, ficou basicamente um cenário mais de indefinição. Mas de maneira geral, dólar abrindo para cima fica mais para se buscar dentro desse movimento de subida, fica mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, aí eu vou botar aqui no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima no mínimo dessa região aqui, que é uma região que era ali um fundo de uma bagunça ali de volatilidade forte no início do pregão e depois aqui virou uma resistência, está virando uma resistência nesse momento. Então, o dólar acima desse patamar aqui, gerando sinalização de alta acima dos 5,591, melhor ainda, acima dos 5,600, foco muito maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Por outro lado, se o dólar voltar para baixo desse nível aqui, que é o nível ali em torno de 5,571, aqui tem 5,575, enfim, voltou para baixo desse patamar, gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 60 minutos, foco em atuar para a ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixa, porque nós estamos, o dólar está dentro de um movimento ainda de baixo no gráfico diário. Então, se abre caindo, gerando um topo descendente de 60, foco muito maior em buscar a operação de venda no dólar na continuidade do movimento de queda, que tem suporte ali imediato na faixa dos 5,496. Depois disso, vamos falar aqui das ações. A PTR4, no dia de hoje, está se recuperando aqui no pregão de hoje, pelo menos no finalzinho do pregão. Se jogar o G60 aqui, vai ver um quendo aí se recuperando nessa última hora de pregão 1,02%. Deixa eu dar uma olhada aqui no leilão, não saiu ainda do leilão. Leilão dela apontando para 18,62. Aí, tende a perder força aí no leilão da Petro. 18,64 subindo um pouco mais, está parecido aqui a compra e a venda, próximo de sair desse leilão. Então, apontando para perder um pouco de força nesse fechamento. Então, o fechamento que tende a ficar para baixo de 2% de queda, como está aqui 2,19%. Para quem estava comprado no ativo no swing trade, gerou sinal de saída na abertura do pregão. Por quê? Porque quebrou uma sequência de mínimas ascendentes. Já dentro ali, testando, sentindo o cheiro da resistência lá do gráfico semanal. Semana ainda terminou em alta. Está terminando em alta em torno de 9,5%. Está acima de 9%, vendo que vai perder um pouquinho de força no leilão. E o dólar chegou, a Petro chegou basicamente aqui na região de fundo anterior, topo anterior e praticamente testando aquela região de fundo anterior. Enfim, é uma região de resistência. Não precisa ser exatamente no valor certinho, mas é uma região que já aumenta a probabilidade de entrar a pressão vendedora e terminou entrando mesmo essa pressão vendedora. Na semana, essa alta de 9%, por enquanto, não está conseguindo fechar acima da média. Mas anulou ali o sinal de baixo. Só que para quem está comprado no médio prazo, no gráfico semanal, a perda da mínima dessa semana seria um sinal negativo, porque aumentaria a probabilidade de ter ou movimento para baixo ou ainda ficar aqui de forma lateral, um cenário um pouco mais de indefinição para a Petro, principalmente no curto prazo. Então, se abre caindo e perde a mínima dessa semana, reforça a chance que seria perder essa mínima aqui, reforça a chance de voltar o preço para baixo das médias e seria um sinal negativo tanto para o semanal quanto também para o gráfico diário, um sinal de enfraquecimento da tendência de alta. O ponto positivo aqui acabou de sair do leilão em 18,67 com queda de 2,71%. O ponto positivo inicial aqui desse fechamento é o quê? É que a Petro se mantém acima daquela região ali dos R$18,48, eu diria que é um patamar mais relevante em termos de suporte para o ativo. O que é que precisaria fazer? Gerar aqui um fechamento para cima do fechamento do pregão de ontem em acima de 2019 a partir de segunda-feira. Porque nesse momento, se olharmos aqui, gap de um lado, gap de fuga de uma zona de resistência, demonstração de força por parte dos compradores e gap de baixa pulando o que poderia funcionar como um suporte, como um piso, é um sinal negativo de enfraquecimento da tendência e enfraquece muito mais se confirmar esse quendo aqui para baixo da região da média móvel de 13 períodos e perder a mínima da semana que é aqui na casa dos R$17,92. Então, isso seria o ponto mais negativo para a Petro em termos de gerar um movimento maior para baixo aqui pelo gráfico diário. Para buscar a operação de compra do swing trade nesse ativo, teria que realmente não ganhar força para baixo, ficar aqui de forma mais lateral e ganhar aqui força no sentido de pivô de alto ou fundo ascendente no gráfico diário no decorrer da próxima semana. De imediato, eu ainda não vejo essa compra. Vale 3, no pregão de hoje, queda de 1,68% e segue no seu movimento de baixa. Fico mais interessado em abrir compra na Vale 3, mais próximo da região do gap que ela abriu, usando esse gap como suporte em conjunto com o topo anterior que está ali por volta dos 49,25, próximo da média móvel de 13 períodos. Meu interesse maior seria ali para abrir essa compra, sendo um pouquinho mais agressivo, superação da máxima do pregão de hoje, só que aí você fica um pouco mais apertado em relação à proximidade do topo anterior, mas seria uma das alternativas para a compra em cima da Vale 3 que está dentro ainda de uma tendência de alta de curto prazo. Aqui está a tendência de alta de curto prazo do gráfico diário dela, recuando e proporcionando nova sinalização para cima, possibilidade de abrir compra na Vale 3. Melhor ainda, testando a média móvel de 13 períodos no decorrer da próxima semana que a gente acompanha de perto o papel. Na semana, abriu lá com gap de alta e fechou um pouquinho abaixo do seu... Não... Já, já fechou aqui. Fechou um pouquinho abaixo do ponto de abertura da semana. Você abriu em 50,34, fechou aqui em 50,27 reais. Respeitando o quê? Essa região aqui de resistência, mas conseguindo ali fechar levemente acima desse patamar aqui em torno dos 53, fechou acima dos 50 reais, mas deixou um quendo de reversão, chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse quendo é a confirmação do padrão que aumenta a probabilidade de se ter um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral do preço, que seria algo ruim para quem está comprado no médio prazo dentro desse movimento de subida. Já cheguei a fazer uma análise nessa semana, uma análise especial de Vale 3, que vale a pena você assistir, se você não assistiu ainda, que fala no cenário como um todo do papel que continua de forma positiva, mas aumentou a chance dela ter algum tipo de correção na chegada nessa região de resistência aqui, e isso está acontecendo por enquanto. Mas não alterou a tendência nem no gráfico de semanal nem no gráfico diário do papel. Seguindo aqui para a COSAN, CSAN3, fechou em queda de 3,92%. Isso proporcionou a perda da mínima do pregão de ontem e a saída do nosso stop com o stop de proteção de lucro dessa operação. Então, essa operação que chegou a ficar a 0,07% do objetivo terminou gerando aqui um lucro de 2,96% na operação e no capital total um lucro parcial de 0,32%. Ou seja, não foi um lucro total, o lucro total seria se batesse lá nos 67,33%. Então, a operação encerrada no ativo. Na próxima semana ainda é o papel que chama atenção no sentido de avaliar a continuidade desse possível movimento de baixa que gerou aqui um sinal de baixa no pregão de hoje. Então, avaliar aqui o movimento para baixo para buscar algum tipo de compra acima dessa região de topos anteriores ainda ficaria atento nesse sentido. Agora, se o papel volta aqui, se o papel volta para cá e gera um quendo forte na sequência já começa a abortar a chance de abrir uma compra na ação. Tem que realmente perder força nesse movimento de queda que começou até forte no pregão de hoje e na sequência gerar um sinal de alta acima dessa região aqui. Depois disso vamos falar de Bradesco, o BBDC4 fechou o pregão de hoje em alta de 0,59%. Seguimos na ponta compradora nesse ativo já trazendo até a oportunidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria um stop de proteção em 18,22%. Então a mudança eu não oficializei ainda essa mudança oficializando essa mudança vai ser através lá do aplicativo lá dentro do canal DV Fique de Olho que é o canal das recomendações tem DV Fique de Olho tem DV Análises tem DV Info que são as informações relevantes durante o pregão e também tem a DV Carteiras que ficam as carteiras tanto a semanal quanto a mensal. Então seguimos aí comprado em BBDC4 na expectativa de continuidade desse movimento subido sendo quendo de força quendo ali basicamente correção vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima no próximo pregão olhando até para o gráfico de 60 minutos fazendo a correção aqui em duas etapas vamos ver se ela consegue fazer isso aqui a partir aí do pregão de segunda-feira CPLE6 a ação que a gente comprou ontem o papel fechou hoje aí com queda de 1,37% eu vejo com bons olhos esse fechamento até falei isso na radar do mercado se essa ação tiver um quendo que fica aqui um quendo pequeno dentro desse grande quendo de alta se sustentando em cima desse patamar aqui em torno de 58,73% que foi testado por volta não é um valor exato mas falando de um valor por volta de 58,73% eu vejo com bons olhos mas agora só vamos ver se o mercado confirma essa minha expectativa ou seja desse quendo ser uma correção desse grande quendo de alta que aumentaria a probabilidade de subida do preço quando eu falo isso esse quendo ser uma correção do quendo de alta é isso aqui o mercado fez um movimento grande subido no dia 60% faz aqui um processo de correção dessa subida e traz a expectativa de fazer algo aqui para cima então vamos ver se o mercado abre confirmando isso e o sinal mais negativo seria abrir caindo e perdendo essa mínima aqui seria o sinal mais negativo para a nossa entrada na sequência raio 3 recomendação de compra no pregão de hoje nessa superação de máxima aqui ó então na minha leitura o papel segue no cenário de leve tendência de alta mas eu diria até ainda uma certa indefinição que trouxe aqui esse movimento de subida de uns 3 pregões e aí ficou uns 3 pregões aqui travado em cima dessa máxima então qual foi a minha tentativa aqui se superar os 20 reais e 99 abriram a compra tentando pegar a saída aqui dessa ação para cima por quê? porque no grafo semanal ela gerou um bom movimento de subida ela fez aqui um processo de correção e iniciou um movimento de alta no grafo semanal ou seja na expectativa de poder ter algo para cima buscando ali fundos mais acima em termos de pontos de resistência abrir essa compra em cima de raio 3 e recomendar essa compra no pregão de hoje ela fechou aqui com alta de 1,36% um pouco abaixo do nosso preço de entrada stop inicial que eu coloquei para o papel lá na faixa dos 20 e 29 mas a tendência é trazer o stop já para baixo da mínima do pregão de hoje por quê? porque a ação foi lá para gerar um pivô de alta e deixou essa sombra superior se o mercado vai e traz o ativo aqui para baixo já é um sinal mais negativo porque bate em duas resistências e volta aqui para baixo não seria algo que eu gostaria de ver no gráfico do papel e eu posso antecipar o stop subir o stop para a faixa dos 20 e 49 se fizer isso comunicarei dentro do aplicativo a partir de segunda-feira no início da segunda-feira e aí passando os dados desta entrada em raio 3 entrada por volta dos 21 reais fechou em 20 e 89 20 e 29 o ponto de stop dessa operação que como eu já falei já poderia subir o stop dessa operação objetivo na faixa dos 22 e 42 risco de 3,38% que é o tamanho do stop da operação e alocando 11% do capital total nesta operação depois disso a LED 3 olha só o fechamento da LED 3 alta de 7,67% era uma ativa até que eu tinha notado também ontem do setor elétrico o setor terminou bem o setor elétrico a semana falando em terminou bem IEX você terminou bem a semana porque gerou aqui e gerou um pivôzinho de alta no gráfico diário então voltando para a LED 3 o ativo que eu tinha anotado para o pregão de hoje até falei ontem na live exclusiva para os alunos do curso em vista melhor usando análise técnica que vai ser aberta uma nova turma no final da próxima semana e aí você tem aqui esse pivô de alta no ativo porque eu tinha anotado papel para um possível compra até comentei hoje no radar do mercado para quem assistiu lá o radar do mercado viu lá comentando a LED 3 está gerando aqui agora um sinal interessante no dia 60 que daria para se buscar uma compra com stop abaixo dessa mínima aqui stop curto tentando pegar o próximo movimento de subida baseado no que estava acontecendo ali no gráfico diário quem estava ontem na live na live exclusiva também lembra desse comentário sobre a LED 3 ou aqui embaixo ou uma compra de pivô de alta seriam as alternativas então pivô de alta no gráfico diário dessa ação gerou agora uma tendência de alta gráfico semanal terminou também a semana gerando um fundo ascendente trazendo a expectativa de recuperação de toda uma queda acentuada que está dentro até de uma tendência de baixa no gráfico mensal tentando se sustentar acima dessa região aqui o desafio dela é voltar esse mês está faltando um mês para fechar uma semana um mês não uma semana para fechar o mês de maio o desafio é fechar acima de toda essa região em torno dos R$24,14 a R$25 número redondo então isso seria um bom fechamento para o papel aí junho superando a máxima desse mês reforçam a chance de recuperação da Elete 3 então boa sinalização de alta para quem está comprado o stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje pode ficar em R$22,83 ou mesmo abaixo da mínima do pregão de quinta-feira em R$23,24 então seriam as duas alternativas de stop para quem entrou comprando esse papel no pregão de hoje destaque de alta no pregão Sabesp também bem pregão passado foi alta de 7,78 esse pregão alta de 4,22% então mais um ativo que sai aqui de um processo de congestão que isso aqui agora tende a funcionar como um patamar de suporte se esse ativo gerar um chamado pullback aqui do preço ou seja um retorno do preço e sinalizações de alta já acima desta região de vários topos anteriores tem quatro aqui pelo menos na casa ali dos 42,46 fica mais para se buscar a operação de compra para quem está operando rompimento por quendo de força aqui seria uma alternativa de entrada com stop abaixo dessa mínima e para quem já está comprado o stop pode ficar abaixo da mínima desse quendo falando de operação de swing trade stop em R$41,19 por último vamos falar aqui de VVAR3 via varejo pregão de hoje alta de 2,21% conseguiu aqui vir um pouco mais para cima fechando acima até dos R$9,29 desafio do papel R$9,74 terminou respeitando não fechando acima dessa região mas segue dentro do movimento fraco de subida mas subindo subindo é com mínimas ascendentes para quem segue comprado no swing trade nessa ação stop abaixo da mínima do pregão de hoje estaria bem posicionado no meu modo de ver bem posicionado no sentido de depois dessa tentativa fraca de subida de quendos mais fracos sem ganhar tanta força para cima se voltar a perder a mínima desse quendos seria um sinal um pouco mais negativo porque bateria numa resistência de um gap e geraria um topo abaixo de um nível de topo anterior então seria um do sinal de saída ou seja a perda de R$9,26 o stop ficaria em R$9,25 enquanto isso não acontecer ainda segue apontando para buscar novas resistências a primeira já está aqui em R$9,74 a segunda na casa dos R$10,00 número redondo e o ponto mais alto aqui desse topo nos R$10,41 então é isso amigos muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção lembre-se de deixar seu joinha seu like aqui nessa videoanálise um grande abraço um excelente final de semana e até segunda